A introdução de tudo o que era internet em relação às revistas foi um bocadinho confuso para quem trabalhava nelas, porque as pessoas estavam muito habituadas a trabalhar de determinada forma e o conceito de trabalhar numa revista em relação a prazos, a fechos, a caixas, porque é uma caixa, hoje em dia já ninguém sabe o que é, e fazer essa passagem para o online, para perceber o que é isto online, o que é que agora as pessoas vão ver em tempo real, mas o que é isto, mas a gente só sai de semana a semana, o fecho da revista era uma segunda para a revista sair à quarta, quer dizer, hoje não faz sentido guardar uma notícia que se saiba à segunda só para sair na quarta, é impossível quase, quase, às vezes ainda se consegue fazer, mas, ou seja, o nosso chip teve que mudar, em termos de o que é que é importante e o que é que está primeiro no online e o que é que está na revista e o que é que está no papel e essa passagem foi difícil para muita gente, muita gente que umas delas não conseguiram sequer ultrapassar isso e preferiram não o fazer e outras que foram acompanhando e infelizmente as novas gerações já nem se lembra o que é que era a revista antes, o que é que se fazia e como é que se fazia antes, que também é uma pena porque é bom nós sabermos um bocadinho do passado para entendermos o presente e perspectivarmos o futuro, senão não há como.